Bom, boa tarde a todas e boa tarde a todos, alguns de novo, outros bem-vindos e bem-vindas. Queria começar por avisar que o programa sofreu uma ligeira alteração. A senhora secretária de Estado para a Igualdade, Rosa Monteiro, teve um imprevisto e não pode estar. Estará connosco nesta sessão de abertura, Baquer Alonso, que foi a coordenadora internacional do projeto Equixis, que hoje vos apresentamos. Nós chamámos a este evento o lançamento do manual, será bem mais do que isso. Nós pretendemos apresentar aquilo que foi este projeto em Portugal. A Baquer já nos vai explicar um pouco o contexto internacional do projeto. E, portanto, ao longo do dia teremos a participação de parceiros que nos foram muito próximos na implementação deste projeto. E também da equipa autora do manual, para explicarem que consiste o manual e encerraremos com a apresentação da nossa campanha europeia. E, portanto, muito obrigada por gostarem. Isto é o resultado de dois anos de projeto e com a apresentação de material que consideramos ser único no nosso contexto, que é um material pedagógico para trabalharmos as questões da masculinidade com jovens dos 12 aos 18 anos, em contextos de escolas e em contextos de centros educativos. Sobre isso aprenderemos e ouviremos os nossos colegas e as nossas colegas um pouco mais à frente. Passo a palavra à Baquer para que nos explique o que foram estes dois anos de projeto e de lutas. Ok, boa tarde. Vou falar em espanhol, hein? Pero, cara, bonita. Bueno, gracias, Tatiana, por, bueno, a veces as coisas. É uma pena que não tenha ouvido a Secretaria da Igualdade, sem dúvida, mas, na oportunidade de compartilhar contigo a mesa, pois, genial. Bom, realmente, depois, como disse Tatiana, vais poder ter mais detalhes do que foi o projeto Equis em Portugal. Curioso, porque digo, Equis é como os portugueses dizem os portugueses, mas, é verdade, mas, em inglês, é Equis, os socios... Bom, pois, em espanhol dizemos Equis. Então, essa foi uma das coisas maravilhosas dos projetos europeus também, todo esse tema de ter o inglês como idioma comum e a complexidade que isso sempre traz. Tens que profundizar também no conceito. Bom, então, minha ideia é daros uma olhada muito general do projeto para que, depois, os companheiros de CES e de ProMundo, os vão ampliar. O projeto Equis, vou dizer Equis, porque, como digo, começou no ano 2018, é um projeto de dois anos, é similar ao projeto que também está contando a companheira, e o de Paren, são projetos financiados por a Comissão Europeia, com duración de dois anos, aunque nos han chivado que pode que, para os próximos períodos, durem um pouco mais este tipo de projetos, do qual seria bom, porque são projetos que realmente são experimentais, que provas metodologias, e praticamente, quase que agora, decíamos que poderíamos começar o projeto agora, agora que já os socios nos conhecemos, que há confiança, que nos entendemos, que temos as coisas mais claras, quase seria o momento de começar, e justo terminamos agora, a final deste mês. Mas, por parte de CEPAIN, o interesse por seguir trabalhando com CES e Compromundo, é absoluto, porque isso também, já que estamos em família, pode dizer que trabalhar com eles foi fantástico, porque são os últimos que se acustam, e os primeiros que se levantam. Então, é gente que trabalha, mas que é muito divertida, realmente. Então, creo que são os socios perfectos. Bom, então, vamos a ponerlos um pouco sérios, o projeto X, que é um projeto, é um projeto, o que apresentamos a unha convocatória de projetos de prevenção de violência de gênero, e este se enfocado, em concreto, a prevenção com jovens, e com o foco posto nas masculinidades. Sabéis que ganhar estas call, estes projetos, não é nada fácil, desde CEPAIN nos temos presentado já várias vezes, e não o temos conseguido, e, desde logo, a participação aí de CES e a sua experiência em projetos europeus, também foi fundamental. Para que faça uma ideia da competitividade que há neste tipo de convocatórias, naquele momento, se apresentaram 80 projetos, e concedieron 10, ou 8 ou 10, então, a coisa é dura. Eu acho que o que gostou do projeto, para que não o financiaran, finalmente, foi a ideia, a esência do projeto, que é traer a Europa uma metodologia que ProMundo já venia desenvolvendo em outros lugares do mundo, que é o programa H, originalmente em Brasil, mas que depois o desenvolveu em outros países, e realmente, na Europa, com exceção de Croácia, nunca se havia levado a cabo esse tipo de metodologia. Então, eu acho que o que gostou da gente da Comissão é esta ideia de trazer uma experiência, que é uma experiência do sul, vamos chamá-lo, a Europa, e provar-lo no contexto europeu ou no diferentes países. Os socios que temos estado no projeto, além de España e Portuguesa, são Alemanha, Croácia e Bélgica. E, basicamente, essa foi a ideia. Depois vais saber com mais detalhe em que consiste o programa H, mas são uma série de talleres com jovens, nós temos trabalhado com jovens entre 12 e 18 anos, estes jovens desenvolvem uma campanha, e, depois, também temos desenvolvido a nível mais internacional e europeu um manual e uma campanha europeia que vão apresentar depois também os companheiros. A nível de números, para que vos façais uma ideia, temos trabalhado com 600 meninos e meninas, jovens, em total dos cinco países. O éxito, claro, esta coisa, sabeis, a intervenção social, medir o impacto das coisas que fazemos, sempre é um dos retos, mas, é verdade que o projeto também tem uma parte de avaliação importante, não só avaliação externa, mas que, para medir o cambio que se podia produzir nos chavos que estavam nos talleres, temos utilizado a escala GEM, que é uma escala também diseñada por o mundo e provada também em muitos contextos, mas que também temos tido que adaptá-lo a realidade do contexto europeu, incluso de cada país. De fato, cada país temos utilizado para esse questionário uns ítems, umas perguntas comunes, para todos os países, mas que cada país também introduzimos alguns ítems específicos, por a realidade também de cada ciclo, que isso, sem dúvida, é importante. E, bom, pouco mais, talvez, dizer, aí tem a página web, se quiser também deixar um ojo, já está colgada na web tanto o vídeo que depois vais ver, que é um vídeo pequeno de sensibilização, que realmente vamos lançar nas redes sociais na semana que vem, mas que já é público, e um manual europeu, porque o que os vão apresentar logo as companheiras é o manual que han feito em Portugal, cada país fez o seu próprio manual, mas que temos feito um manual europeu. E, como digo, está colgado na web, e a peculiaridade do manual europeu é que, se bem os manuales nacionales são manuales práticos, é a dizer, vão servir para o professor ou a professora que se meta no aula com o grupo de jovens, com dinâmicas de grupo e com uns objetivos concretos e uns contenidos, no caso do manual europeu nos parecia que fazer algo assim seria repetitivo, e, ademais, é verdade que já existem muitas guias e muitos manuales, então o que quisimos mais bem é fazer nesse manual uma reflexão sobre algumas questões a ter em conta se querem fazer este tipo de projetos, é a dizer, que quando fazemos prevenção de violência com jovens não só é o que acontece e essa palavra é portuguesa, dentro do aula, senão que tem que ter em conta as famílias, as comunidades onde isso se desenvolve, obviamente, a escola como lugar onde, por um lado, se construiu masculinidade hegemônica, mas também a escola como um lugar e um lugar de oportunidade para a transformação das masculinidades, por suposto, temos dedicado um capítulo ao tema da interseccionalidade, e poder trabalhar com jovens com diferentes realidades, com todo o tema relacionado com a diversidade, um capítulo dedicado à avaliação, como eu disse, foi uma parte importante do projeto, e, sem dúvida, também vital nestes tempos que correm, e ayer foram as eleições no Reino Unido, e já sabemos o resultado, temos dedicado um capítulo ao contexto político, porque também, quando um quer fazer um projeto de prevenção de violência em um determinado país, ou em determinada cidade, tem que saber também, onde está fazendo isto, como vai todo o tema dos discursos anti-gender, o backlash e tudo isto do que venimos falando nos últimos anos, então, é verdade que se vêm em tempos duros para este tipo de projetos também, porque, em Europa, a palavra gênero está caindo, literalmente, bueno, de as normativas e de os planes que se estão ponendo em marcha, se está disolvindo nesta coisa da diversidade e da igualdade de oportunidades, mas a palavra gênero está desaparecendo. Bom, até aí, um pouco o contexto do projeto e, bom, aí está a web, se tiverem perguntas, mas eu acho que com tudo o que vão contar os companheiros de Portugal, vais haver mais aterrizado isto na realidade do que aconteceu aqui em Portugal. Como é evidente, nenhum destes projetos se faz sozinho, não é? E vi a resultado de várias parcerias com outras organizações da sociedade civil e também com instituições governamentais e temos hoje connosco dois representantes de instituições que nos são muito próximas e que, lá está, no caso, no caso do contexto político aqui, eu acho que funcionou muito bem toda a colaboração e em Portugal beneficiámos da presença de pessoas em cargos que nos abriram portas e que entenderam a importância deste tipo de projetos, não é? chegar e finalizar, chegar ao fim do projeto e, portanto, eu convido agora para a mesa dois desses parceiros próximos, o Dr. João de Oliveira Coias e o Dr. José Falcão Amaro, portanto, o Dr. João de Oliveira Coias, diretor de serviços de justiça juvenil da Direção-Geral da Reinserção e Serviços Petitionais, e o Dr. José Falcão Amaro, diretor do Centro Educativo Navarro de Pai. Boa tarde, obrigado pelo convite para estarmos aqui presentes. Cabe-me a mim uma parte introduitória explicando o contexto em que surgiu esta colaboração com este projeto do Equipex e ao Dr. José Amaro explicar um pouco o que é que foi feito nos centros educativos. O nosso trabalho começa na sequência desta resolução do Conselho de Ministros, 61 de 2018, 21 de maio, que aprovou a Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação. Nós, da Direção-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais, na área da Justiça Juvenil, somos os responsáveis pela aplicação, aliás, pela execução de medidas tutelares educativas a jovens que com idades compreendidas entre os 12 e os 16 anos cometem factos qualificados pela lei concreta. Entendem-se? Sim, sim. Perfeito. Estava tentado a hablar em desporto do anholo? Ou meio-vindo em inglês? Quanto, não importa. Os centros educativos são locais muito especiais onde os jovens cumprem uma medida mais grave da lei tutelar educativa que é a medida privativa de liberdade. Portanto, a lei tutelar educativa enquadra estes jovens permitindo que, em determinadas situações, os crimes cometidos por eles sejam executados em medidas que os responsabilizam, dando-lhe uma oportunidade de educação para o direito na comunidade. E as situações mais graves implicam a aplicação da medida de internação. Nós temos seis centros educativos atualmente em Portugal, dois dos quais têm unidades femininas, o centro educativo Navarro de Paiva aqui em Lisboa e o centro educativo de Santa Clara em Vila do Cote. E, quando surgiu esta resolução do Conselho de Ministros, entendemos que isto era uma oportunidade, uma grande oportunidade, para, acompanhando as orientações que vinham na própria resolução diretamente para os centros educativos, de podermos marcar aqui a diferença e alterar alguns procedimentos e práticas que entendíamos não estarem de acordo com a atualidade. E, por isso, pegámos neste objetivo central e orientador da estratégia que é a eliminação de estereótipos de género que estão na origem das discriminações em razão do sexo. A ENIND tem vários planos, sobretudo três planos. Nós trabalhámos sobretudo em dois. Um que é o plano de ação para a igualdade entre mulheres e homens e o outro que é o plano de ação para a prevenção e combate à violência contra as mulheres e à violência do gesto. Pegando nestes planos, procurámos até porque a própria resolução do Conselho de Ministros já nos indica quais são aqueles claramente direcionados para nós e um deles tem a ver com a adequação e melhoria da intervenção nos centros educativos no âmbito da lei tutelar educativa para a promoção da igualdade de mulheres e homens. E tínhamos como indicadores de produto um modelo de intervenção junto das raparigas, ou seja, trabalharmos porque havia queixas e algumas com fundamento de que o modelo que utilizávamos nos centros educativos era especialmente dirigido aos rapazes e de facto os rapazes representam em média 90% dos jovens internados em Portugal em centros educativos. À data de ontem tínhamos 152 jovens internados e cerca de 10% são raparigas. E portanto dedicarmos-lhe aqui uma atenção especial para percebermos o que é que deve ser igual em termos de tratamento e também o que é que deve ser diferente. E por isso o objetivo dos indicadores era a produção do modelo de intervenção até até ao final do ano 2018 para depois poder ser lançado em projeto piloto ao longo do ano de 2019 que é o que tem estado a acontecer. E o número de centros educativos abrangidos são dois que são aqueles que tinham diretamente a ver com as unidades de rapazes e raparigas nos centros educativos que já referiu. Uma outra das estratégias aliás dos programas a desenvolver dentro do plano da ação do combate à violência contra as mulheres e à violência doméstica dizíamos claramente promoção de programas e mecanismos de prevenção e estratégias de apoio a crianças e jovens ao nível da prevenção primária e secundária. E como indicadores de produto projeto para a promoção das masculinidades não violentas em centro educativo e envolver o maior número de jovens possíveis neste caso em dois centros educativos mistos do Navarro de Paiva e o Santa Clara em Vila do Conte e um só de rapazes que acabou por ser o centro educativo dos Olivais. É aqui que aparece o programa para a construção das identidades de género e prevenção da violência de género programa EQX. Procurámos dentro daquilo que nos competia traçar uma estratégia que tivesse início em 2018 planeado em 2018 e aplicado em 2019 mas que pudesse seguir até 2021 e criámos um plano de ação para a igualdade entre homens e mulheres para uma abordagem que respeite a igualdade e a não discriminação de género e tenha em consideração as especificidades da intervenção com as raparigas e procurámos identificar parceiros que nos ajudassem a atingir este objetivo de compondo em várias ações uma delas aumentar a resposta formativa para as raparigas nos centros educativos até 2018 a maioria dos rapazes tinha ações formativas diferentes das raparigas havia aquilo que nós chamávamos uma estanquicidade rapazes para um lado e raparigas para o outro em unidades residenciais obviamente diferentes porque assim terá de ser em termos da sua proteção e da própria intimidade mas que as atividades pudessem ser conjuntas e portanto começámos a partir de 2019 a lançar esta ideia que poderíamos ter ações de formação dirigidas a rapazes e raparigas e isso já acontece no centro educativo de Santa Clara e no centro educativo do Navarro de Paiva começa a acontecer mais recentemente avançou-se com a hipótese de criação de um curso de formação em agente de geriatria que entretanto caiu por opção do próprio centro e do centro protocolar que nos apoia deixámos isto em stand-by com a hipótese de criar uma outra alternativa depois dermos particular atenção à diversificação das atividades lúdicas e desportivas de forma a que pudessem ser o mais possível mistas entre rapazes e raparigas demos ponto 3 um reforço muito grande àquilo que é os cuidados que são os cuidados com a alimentação até porque haveria que assistir aqui alguma especificidade relativamente a rapazes e raparigas e traçámos aqui nesta ação várias iniciativas algumas que se conseguiram desenvolver outras nem tanto consultas de nutrição dirigidas às raparigas isto foi assimétrico conseguimos algumas em Lisboa não no norte formação sobre nutrição dirigidas a técnicos e a jovens em que houve sobretudo a intervenção dos centros de saúde depois supervisão das emendas das empresas que são contratadas para esse serviço nos centros educativos não se conseguiu tanto quanto desejávamos e portanto esta e outras serão ações a dar continuidade em 2020 intervenção psicológica que tenha em consideração as necessidades específicas das raparigas houve uma equipa de psicólogos com a colaboração de um pedopsiquiatra que traçaram algumas linhas orientadoras daquilo que deve ser a intervenção psicológica específica para as raparigas temos já esse modelo relativamente traçado irá continuar em 2020 promover a especialização das equipas técnicas dos centros educativos convidámos o Instituto Superior da Maia que connosco tem feito trabalho específico sobre a especificidade das raparigas em treinamento nomeadamente a equipa da professora Vera Duarte no sentido de partilhar connosco alguns dos resultados das investigações dinamizar ações dirigidas à saúde sexual e reprodutiva gravidez e maternidade ações sobretudo dirigidas a raparigas polarizadas nos centros de saúde das áreas dos centros educativos melhorar o trabalho com as famílias das raparigas tendo em consideração as suas especificidades fizemos aqui duas iniciativas uma delas teve a ver com a reformulação do regulamento interno dos centros educativos onde incluímos a especificidade das raparigas assim como no guia que entregamos à comunidade onde também está reforçada a ideia e a especificidade das raparigas e o outro que é o guia do jovem todos os jovens que entram recebem este guia e que ainda está em discussão se deve haver um para rapazes e outro para raparigas ou se o mesmo deve contemplar os dois sexos implementar atividades de grupo dirigidas à gestão de relacionamentos interpessoais tivemos aqui a colaboração da SIG e ainda ficaram de fazer uma outra ação que ainda não foi concretizada e que em princípio transitará para 2020 dirigida sobretudo aos professores que desempenham funções em centro educativo quisemos perceber o que é que se faz aqui no nosso país vizinho em Espanha com os internamentos em centro educativo enquadrados pela lei orgânica 5.2000 que já foi revista várias vezes em Espanha entrámos em contacto com a associação que é responsável pelos centros educativos espanhóis em Madrid e descobrimos uma coisa interessante tem algumas especificidades mas não tem nada regulamentado e portanto é mais da prática pelo que entendemos que deveríamos aguardar algum tempo portanto estas visitas e estas ações de benchmarking provavelmente passarão para 2020 fizemos a revisão dos projetos eu há pouco falei sobre isto dos projetos de intervenção educativa que deram origem aos tais ajustamentos dos guiões com os jovens e finalmente dentro da promoção de programas e mecanismos de prevenção e estratégias de apoio a crianças e jovens ao nível da prevenção primária e secundária tivemos aqui uma série de iniciativas dentro desta medida que é adequar e melhorar a intervenção nos centros educativos e tivemos sessões de formação sobre a promoção da cidadania e igualdade de género dirigidas às equipas dos centros educativos dos professores ainda não foi executada há ações sobre formação sobre parentalidade não sei se a Alice já tem o ponto da situação relativamente a este ponto 3 para verificarmos se ainda algumas dessas atividades transitam para o próximo ano e finalmente uma iniciativa que para nós tem um especial enquadramento a direção geral é responsável por este programa é o programa para os agressores de violência doméstica aliás como penso que alguns sabem a direção geral é também responsável pela monitorização eletrónica pela pulseira que permite evitar a aproximação dos arruídos relativamente às vítimas e este programa é um programa que faz parte de um pacote de intervenção e um conjunto de colegas da área da psicologia dedicou-se este ano a adaptar aquilo que já existia para os adultos a adaptá-lo aos jovens dos centros educativos o último update que tenho é que ele estará pronto até ao final do ano para iniciar a aplicação prática no início de 2020 e é neste contexto que aparecem as diferentes iniciativas entre as quais aquela que o colega irá agora apresentar boa tarde a todas e a todos meu nome é José Amaro sou diretor do centro de batalha e vou falar um pouco da implementação um pouco não de tudo também da implementação do projeto EPX nos centros educativos da direcção-geral da inserção e serviços prisionais ora bem temos aqui como primeiro slide fotografia dos três centros educativos onde o projeto foi apresentado centro educativo de Santa Clara em Vila do Corte centro educativo dos Olivares em Coimbra e o centro educativo na Barre Paiva aqui em Lisboa portanto foram estas as casas que receberam digamos assim o projeto como o João referiu há pouco estes centros educativos e vou fazer um pouco o empoderamento do que é que são estas instituições pertencemos à direcção-geral de realização e serviços prisionais e acolhemos aliás com medida do lei de equipe de entrenamento jovens que tenham praticado pelo menos um facto qualificado pela lei como crime como são nós não utilizamos a palavra crime utilizamos sim a palavra facto qualificado pela lei como crime então há aqui uma distinção digamos assim relativamente a esta nomenclatura para termos uma ideia e para percebermos muito bem para que percebam como nós trabalhamos portanto existem estes marques etários para que percebam como é que a lei funciona em Portugal portanto até aos 12 anos um jovem que cometa um facto uma criança que cometa um facto qualificado pela lei como crime não é abrangido pela lei tutelar educativa é abrangido pela lei de promoção e proteção ou seja da esfera do Instituto da Segurança Social se comete um facto qualificado pela lei como crime entre o primeiro dia dos 12 anos e o último dia dos 15 portanto ou seja até fazer 16 anos entra na esfera da lei tutelar educativa a partir do momento em que faz 16 anos se cometer um crime aí sim já se diz crime porque passa a ser imputável entra então é responsável para a lei e aí sim são aplicadas as penas e caso a pena seja de reclusão vai então parar um estabelecimento regional os 16 e 21 anos significa que os jovens que cometem que são aplicadas estas medidas poderão ficar nos centros educativos até aos 21 anos ou seja até o último dia dos 20 então quando fazem 21 anos então saem dos centros educativos depois dos 21 anos aí mesmo que tenham medidas para as educativas para cumprir já não cumprem uma decente da medida e ficam digamos assim com a sua situação juridicamente resolvida quando um jovem comete um facto qualificado pela lei como crime vai ao tribunal e a partir caso seja considerado responsável por esse facto então são estas as medidas tutelares educativas que existem na lei tutelares educativas no nosso país que vai desde a com esta ação que é mais simples portanto tem que uma chamada de atenção uma reprimenda por parte do magistrado senhora da senhora juíza depois passa pela privação do direito de conduzir reparação ofendido que é um pedido desculpa informal depostações económicas ou tarefas a favor da comunidade imposição de regras de conduta como por exemplo como por exemplo um estádio de futebol vamos imaginar cometer um facto no âmbito de uma clara de futebol então uma introdução de regra de conduta portanto poderá ser a proibição da frequência de um estádio introdução de obrigações ou seja terá que frequentar eventualmente não os programas portanto a frequência de programas formativos que tem a ver com a escola a imposição de obrigações terá que obrigar e sim uma ação de formação mais específica relativamente para evitar a violência doméstica por exemplo ou outras o acompanhamento educativo e o internamento de centro educativo são as medidas mais graves em que o acompanhamento educativo é uma medida tutelar educativa feita e escutada na comunidade em que o jovem é acompanhado pelas equipas de reinserção social na comunidade e tem toda uma série de obrigações que tem que cumprir a medida privativa de liberdade é exatamente o internamento de centro educativo que é a mais grave em que o jovem ou a jovem irá então ser colocada num centro educativo e que terá que cumprir segundo a medida tendo em conta a gravidade dos seus artes digamos assim o internamento em centro educativo portanto é o artigo 17º da lei de ordem educativa portanto visa proporcionar ao jovem provido um festamento temporário do seu meio habitual e a utilização de programas e netos pedagógicos a interiorização de valores conformes ao direito e a adição de recursos que lhes permitam no futuro conduzir a sua vida de um modo social e juridicamente responsável nos termos portanto é a prevenção e a diminuição da reincidência criminal e a melhoria do ajustamento social o que é que se pretende com o centro educativo com o internamento de um jovem como um centro educativo não é uma ação punitiva portanto eles não vão para o centro educativo para serem castigados mas sim e como diz a própria lei no seu âmbito no seu preâmbulo que sejam alvo de uma educação para o direito ou seja o rapaz ou a rapariga quando vai para o internamento a centro educativo pretende-se que ele consiga adquirir determinadas competências que um dia quando saia do centro educativo ou seja quando tem a sua medida tenha competências que lhe permitam na comunidade ser uma pessoa mais útil mais responsável e melhor inserida esta é a localização dos centros educativos em Portugal como disse o doutor João Coias portanto temos três em Lisboa o centro educativo da Bela Vista para rapazes centro educativo na Vaca de Paiva que é rapazes e raparigas centro educativo para António Oliveira rapazes olivais em Coimbra rapazes também Santo António rapazes no Porto e centro educativo Santa Clara rapazes e raparigas em Vila do Ronde em termos de regime quando um jovem quando é aplicada uma medida tutelar educativa é desaplicado qual o regime digamos assim em que vão cumprir essa medida poderá ser o regime aberto e aberto e fechar o regime aberto permite que o jovem o rapaz da Vapariga possa frequentar a escola por exemplo ou a formação cá fora no exterior ao centro educativo poderá ir de fim de semana e de férias a casa no regime aberto poderá ir de férias a casa e em condições também mediante em condições excepcionais mediante estudo e fundamentação poderá também frequentar a escolaridade ou a formação cá fora no regime fechado não podem sair do centro educativo exceto em três situações idos a tribunal em caso de doença idos ao hospital ou uma ida um federado em caso de falecimento de um familiar portanto seguidamente vamos ver então como é que correu o projeto ETC nos centros educativos como eu referi tanto a ver de Santa Clara Olivais e Navarro de Baiva está o âmbito da estratégia nacional para a igualdade e não discriminação como disse anteriormente o meu colega os objetivos estratégicos já foram definidos também e pronto e tínhamos como meta para 2019 o poder abranger três ações entre 30 a 34 jovens em 300 educativos em termos de avaliação o que é que nós tivemos de 300 educativos 42 jovens portanto ultrapassamos amplamente o nosso objetivo portanto é uma ótima notícia tivemos 21 sessões no projeto portanto 7% educativo no total foram 63 horas 63 horas no centro educativo portanto 21 por centro educativo houve uma avaliação de impacto fundamental para quem quer medir e o sucesso dos projetos ou seja na primeira sessão e na última sessão foram aplicados dois questionários a cada jovem tanto respectivamente o pré-teste e o pós-teste para a avaliação do impacto e a medição das mudanças de atitude e comportamento seguidamente vou então apresentar o que foi escrito pela ProMundo nos relatórios de desempenho do projeto nos centros educativos nos três centros educativos nós podemos de uma forma assim mais empírica podemos dizer que houve um centro educativo em que correu mais ou menos houve outro centro educativo em que correu mais ou menos e houve um centro educativo em que correu bem portanto temos um mais ou menos mais ou menos e bem portanto não couveu mal doutor tanto de uma forma empírica de forma alguma mas tendo em conta as idiosincrasias não só da população que está internada dos próprios profissionais o sítio onde está portanto foi muito interessante avaliar analisar exatamente estes relatórios porque permitiu-nos dar aqui uma perspectiva a nível nacional e ver exatamente como eu referi há pouco estas idiosincrasias e estas mudanças que mudam também da região para a região e tendo em conta também as competências dos vários rapazes raparigas também dos próprios profissionais ora bem num centro educativo a totalidade dos jovens foi muito tranquila e a espaço interessada no tema apesar de algo agitados num outro centro educativo a maioria dos jovens participantes foi tranquila interessados participativos apesar de agitados e algo contestatários afilaram mais no outro muito tranquila carinhosa gostei do termo utilizado e bastante interessada no tema ou seja temos aqui a mesma ação portanto as mesmas ações dos mesmos workshops temáticos para a população que legadamente teriam características semelhantes mas temos aqui estas estas diferenças continuando no geral num centro educativo portanto no geral o comportamento foi de algum interesse assertividade e algum desconhecimento do tema em alguns casos houve uma certa inibição em virtude do tema ou da falta de interesse um pouco mais retraídos e mais desinibidos no outro centro educativo o comportamento foi de interesse assertividade desconhecimento do tema houve inibição falta de interesse mas aqui cumpriram em termos de atitudes valores e comportamentos aquilo que esperava deles finalmente no outro centro educativo o comportamento foi de pleno interesse assertividade e alguma profundidade nos assuntos houve alguns momentos com uma intensidade de expressões e emoções e mesmo uma certa inibição em virtude do tema ou da pessoa que os acompanhava durante as oficinas ou seja como sabem os jovens por estarem privados de liberdade e por oferecerem um programa bastante sistematizado no programa de competências e do programa de contingências dos centros educativos eles não podem estar sozinhos sem a presença de um agente educativo seja com quem lá for neste caso não foi por estar lá o projeto desenvolvido pelo todo mundo mas qualquer pessoa ou qualquer ação que vá ao centro educativo desenvolver qualquer atividade tem que estar sempre obrigatoriamente acompanhado pelo agente educativo e por um elemento de segurança privada portanto para evitar eventualmente se isso se for alguma situação mais complicada teremos que intervir não nos esqueçamos nunca que estão a lidar com jovens que cometeram fatos purificados para ver como crime que vêm da rua com comportamentos delinquenciais e pronto tudo o resto finalmente no outro no outro centro educativo no último houve comportamento portanto foi plena intensidade houve intensidade das emoções e todas elas cumpriram suficientemente em termos de atitudes de valores comportamentos aprendizares esperados aquilo todas elas já diz qualquer coisa todas elas pronto eu ainda pensei em de alguma forma aqui disfarçar a questão mas pronto temos aqui uma colega nossa aqui na plateia e a visão pronto já imaginou onde é que foi o importante é que na globalidade portanto todos os jovens cumpriram em termos de atitudes valores comportamentos e aprendizagem de esperados em termos de avaliação final foi convicção que o impacto das aprendizagens de reflexões de atitudes poderá ter um efeito positivo na comunidade tanto no centro educativo como nas escolas ou no meio onde elas se movimentam elas e eu foi percebido também que alguns profissionais foram bastante participativos em relação ao tema e as participantes disseram que quando fossem para casa mostrariam alguns vídeos que foram passados aos familiares é positivo é por outro lado também tivemos num centro educativo em que esta esta questão do quererem participar foi de tal modo intensa que quase que perturbavam o normal funcionamento dos workshops ou seja tivemos profissionais de tal modo interessados que também queriam eles apesar da ação não ser para eles mas sim para os rapazes e para as raparigas sentiram-se sentiram-se de alguma forma entusiasmados com a temática da situação com a temática das ações e então participaram de tal modo que pronto mas é positivo significa que se interessaram globalmente foi percepcionado que a totalidade dos jovens atingiu com satisfação os objetivos propostos embora alguns medianamente isto logo se ter conseguido alterar as atitudes comportamentos em relação às normas de género aspectos diversos e estereotipados de género em relação à igualdade corresponsabilidade entre outras que foram também a bússola desta intervenção do projeto portanto isto é a avaliação global quanto a nós DGSP bastante positivo sem dúvida algum impacto bastante positivo de tal modo que depois temos aqui mais um mimo portanto que foram considerados importantes o estreitamento de laços e o estabelecimento de relações de confiança com o grupo para manter o registro da equipa do projeto foi essencial que fosse tirar uma fotografia de mãos dos participantes e emissão de certificados de participação para memória e futura pronto este é um mimo que foi dado temos aqui as mãos que já reconheci algumas portanto que estão aqui foi muito importante também para elas neste caso terem percebido e terem participado neste projeto sem dúvida alguma todas estas ações e a direcção-geral de conhecimento de serviços prisionais pugna exatamente pelo desenvolvimento e pela apertura à comunidade não só deste projeto como também de outros projetos porque consideramos que é assim que conseguimos preparar melhor para os rapazes e raparigas para um dia que quando saiam possam ter como referir outras competências portanto este projeto foi muito bem-vindo estamos abertos a que venham mais portanto teremos todo o gosto em participar e pronto é esta a minha parte boa tarde cabe-me a mim e ao teatro que somos os dois coautores do manual apresentaram-me o manual que é uma das razões que nos trouxe aqui hoje só lembrar que é à porta quem não estarão os manuais disponíveis numa pen e um breve resumo quem não teve oportunidade de recolher por favor façam na saída se quiser interesse este manual é a tradução de uma tentativa de sintetizar a experiência que os dois intervenentes anteriores já descreveram de certa forma e que a Tatiana introduziram hoje e que é um dos eixos principais deste projeto Eco e X eu digo Eco e X já percebi que há várias denominações e projeto este que alia vários componentes que o Tiago terá a oportunidade depois de referir e desenvolver entre elas esta parte das oficinas educativas em contexto escolar e nos centros educativos e que tem como foco tentar mudar as atitudes ou seja as carenças e os comportamentos de jovens dos 12 aos 18 anos que foi a faixa que apareceu nos grupos que o projeto foi desenvolvido quer nas escolas na região de Coimbra quer nos centros educativos como já foi dito em Lisboa em Coimbra em Vila do Conde e portanto este projeto simpetiza essa experiência de 52 sessões com 122 jovens e pretende ser uma ser um guia de apoio é uma compilação de recursos pedagógicos para disponível para quem em contextos de formação de educação formal e não formal quiser discutir temas como a igualdade de género a desconstrução dos estereótipos de género mas também aquilo que nós chamamos de estereótipos cruzados portanto ter uma abordagem um bocadinho mais mais ampla e mais complexa sobre o papel que as várias relações de poder com base em identidades distintas têm sobre a vida das pessoas e portanto o foco principal é apoiar educadores e educadoras e outros profissionais que trabalham rotinamente com jovens tendo por base uma abordagem relacional de género que pretende mobilizar de forma simultânea de preferência rapaz e raparigas ou seja mobilizar rapazes e raparigas para a luta de igualdade de género que apesar das mudanças que já temos vindo a verificar cada vez mais com projetos que buscam mobilizar os rapazes ainda algum caminho a percorrer mas sobretudo mobilizar não só estes diferentes atores mas sobretudo mobilizar a questão do questionamento a necessidade de questionar e de interrogar as normas de género que temos e com as quais convivemos e muitas vezes reproduzimos de forma cotidiana e portanto questionar estereótipos de género questionar normas normas de género e fazê-lo a partir da experiência destes e destas jovens procurando capacitá-los dotá-los de exercitar sobretudo competências de pensamento crítico que lhes permitam no seu dia a dia questionar atitudes conscientes e inconscientes e portanto têm em vista aquilo que eu acabei de dizer e têm esta vantagem de pôr em evidência aquilo que eu dizia há pouco que é não só as atitudes e comportamentos nefastos e desiguais de género e que muitas vezes estão na raiz da própria violência baseada no género mas também destacar o papel das vulnerabilidades resultantes dos estereótipos cruzados este é um pequeno índice esquemático do que é o manual dos conteúdos do manual um índice muito abreviado e que vamos ter oportunidade de despontar um bocadinho de seguida portanto tem uma parte que eu faço uma introdução duas secções interdutórias que compilam algumas sugestões de como implementar estas oficinas em grupos distintos de jovens depois as oficinas propriamente ditas que estão reunidas nestes blocos temáticos e depois uma parte final que o Tiago terá a oportunidade de desenvolver mas que se centra em como realizar uma campanha com os jovens e portanto sair um pouco do nível individual que é o foco do projeto para um nível mais amplo a introdução do manual se centra sem explicar quais são as valências do projeto e a importância do foco nos rapazes e nas masculinidades depois há uma secção seguinte que tem a ver com recomendações mais gerais sobre como implementar estas oficinas e que percorre as etapas que a equipa portuguesa percorreu ao preparar a implementação das oficinas e ao preparar a monitorização e avaliação destas oficinas e que o Tiago terá a oportunidade de analisar de forma mais desenvolvida e depois tem uma secção que nós achamos que é muito importante que é sobre o que é facilitar a diferença entre fazer facilitação e fazer formação e sugestões específicas para trabalhar estes temas com grupos de jovens e aqui queria só realçar a parte que foi uma preocupação nossa desde o início que era já que vamos abordar estes temas e temos um lote de oficina específico que trabalha sobre violência de género há uma grande probabilidade que haja algum tipo de revelação de informação sensível e que as oficinas de espoletem algum tipo de revelação e havia essa preocupação de estar minimamente preparados para lidar com essa revelação e portanto há aqui uma parte importante que é muito inspirada em outros manuais e em conversas e na experiência com parceiros que já fazem este tipo de facilitação há muitos anos e que têm muita experiência e é inspirada nestes contributos e que nós achamos que destino este manual dos demais que existem depois as oficinas que estão agrupadas pelos blocos temáticos que eu referi há pouco mas género masculinidades mídia masculinidades que é um bloco temático novo neste contexto e que foi desenvolvido pela Sofia José Santos e pelo Alexandre que é depois que se tiverem perguntas específicas poderão responder e que é muito interessante porque tem um conjunto de oficinas que abrange procura trabalhar a questão da literacia mediática dos jovens mas centrada em vários tipos de produtos mediáticos desde a mídia noticiosa passando pela publicidade redes sociais que foi aliás um dos temas que no estudo diagnóstico que nós fizemos quer nas escolas quer nos centros educativos foi bastante referido depois um bloco temático sobre violências e diversidade outro sobre saúde sexual e reprodutiva e finalmente um sobre cuidados e paternidade dentro deste cada bloco temático nós temos um seguimos um esquema comum que é inicialmente há um quadro síntese das oficinas que não tem nada de mais é uma representação gráfica das oficinas que são contidas nessa secção um texto introdutório sobre o tema que nós procurámos que fosse convidámos pessoas específicas que nós consideramos especialistas que tenham experiência de trabalho ou experiência académica com os temas em questão depois um texto de apoio produzido por nós que busca contextualizar o tema no nosso país e portanto procura dar algum tipo de apoio alguns dados sobre essa realidade em Portugal e também fazer algumas referências a textos a recursos pedagógicos que existem em Portugal e que podem ser usados para introduzir ou para desenvolver determinado tema e depois leituras complementares a direita tem um exemplo de um plano de sessão o manual reúne 39 oficinas o Tiago vai explicar que foram feitas 32 portanto nem todas foram de facto testadas e essa é uma consideração que nós fazemos que na verdade isto é um compêndio de oficinas e de recursos que podem ou não ser usados na íntegra depende e nós damos várias sugestões de como adaptar quer ao tempo disponível quer ao grupo de jovens com quem se está a trabalhar e no fundo todos estes recursos procuram apoiar a realização de um debate seguro e dinâmico que permita desenvolver a partir da experiência dos jovens e a partir de novas de novas experiências e de novos dados que a equipa de facilitadores previdencia as capacidades necessárias para agir de forma mais igualitária e por fim a secção sobre as campanhas que tem uma checklist de como realizar uma campanha com os jovens que é o momento em que as e os participantes têm maior oportunidade de pôr a mão na massa de fazer ouvir a sua voz de identificar necessidades e prioridades de ação escolher as mensagens e no fundo identificando recursos disponíveis e atores aliados disponíveis pensar numa campanha e num contexto de implementação dessa campanha e esta é a minha parte dentro de Tiago boa tarde a todas as pessoas desculpa uma primeira nota é que a Rita disse tanto que eu ia dizer coisas a seguir que ouvemos aqui uma hora e meia mas calhar não porque eu já não lembro tudo que ela disse que eu tinha que falar a seguir portanto vou seguir eu vou falar sobre as etapas de implementação do projeto ROIX uma visão muito rápida mas queria antes de tudo agradecer à equipa fantástica que trabalhou connosco eu vou começar pelos facilitadores e pelas facilitadoras que comigo também que eu tive também esse papel fizeram as oficinas nos centros educativos nas escolas vou tentar lembrar-me toda a gente mas o Vasco Galeira o Alexandre Teixeira a Elaine Santos a Joana Torres a Carlota o Ar é o Ar a Vieta que também participou em duas e a Rita que também fez uma em duas já está toda a gente e elas foram o coração deste projeto e sem eles não conseguiríamos nada também a nossa coordenadora que teve montes de paciência para nos aturar e que nos guiou sem nenhuma hesitação e com a sua experiência e capacidades técnicas e académicas conseguiu com que este projeto fosse a bom pronto por isso a Tatiana eu queria fazer isto e também passar para agradecer aos nossos espíritos ao nosso grupo de conselho de aconselhamento técnico no qual incluímos o doutor João da Maracóia e o doutor José Mar e a nossa secretária de Estado Rosa Montalho que com eles em conjunto com eles e com elas conseguimos montar este 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 projeto e montar este 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 nosso este nosso filho que é um dos produtos que é o manual portanto nas reuniões com eles e com elas nós explicando o projeto pensando fazendo brainstorming juntos vendo os potenciais problemas e as potenciais soluções para eles conseguimos ter desenhar a intervenção que iria da implementação do projeto tivemos também o projeto o piloto deste nosso projeto que foi muito interessante que fizemos em parceria com uma associação de direitos humanos que é a e que nos deu uma visão muito exata quase exata do que iríamos ter a seguir a nossa intervenção no piloto foi em lares de acolhimento e portanto tivemos mais ou menos em campo as duas realidades que iríamos encontrar em primeiro lugar jovens e jovens que estavam numa medida de internamento não tão como nos centros educativos mas com alguma persistência de certa forma e depois eram jovens rapazes e raparigas que iam à escola e que estavam no contexto e no tecido escolar o que nos deu nesse nosso piloto deu-nos uma abrangência e deu-nos uma aprendizagem muito grande para o que se iria fazer a seguir fizemos também as entrevistas exploratórias os grupos sociais de estudos e diagnósticos de forma a prepararmos as sessões para escolhermos e adaptarmos as oficinas porque apesar disto nós usarmos as metodologias do Pró-Mundo que são o programa H e M e bem como outras que nós também fomos utilizar era necessário adaptar e escolher primeiro escolher as oficinas e depois adaptá-las aos contextos de escola e mesmo dentro de escola de turmas ou determinada turma ou determinada faixa etária e também o mesmo nos centros educativos como muito bem disse o Dr. José Amaro os três eram diferentes em si não só nos jovens e nas jovens mas nos locais no espaço nos técnicos nas técnicas nas seguranças etc. Portanto essas entrevistas exploratórias estes grupos sociais os estudos de diagnóstico deram-nos uma visão muito real e concreta do que nós iríamos fazer a seguir depois mais aqui para as escolas nós eu e a Tatiana mais os dois também a Rita uma vez fizemos umas sessões abertas de apresentação entre as escolas de Coimbra na escola Bissaia Barreto na escola primária anexas e numa escola secundária em Pombal em jovens de idades compreendidas naquelas que nós um bocadinho mais novos mas também foi uma oportunidade de pensarmos noutra forma de trabalhar mas com a faixa etária que nós procuramos e em que abordamos os temas de igualdade e desigualdade de género construção de género produção de modelos não violentos mas comunidade e que serviram não só de ação de sensibilização para a comunidade escolar não só para os alunos e para as alunas mas também para as professores e outros e pessoal não docente mas que nos trouxe a forma foi uma porta de entrada neste caso nas escolas porque as sessões foram tão interessantes aqui mudeste a parte que depois a procura para intervirmos em contexto escolar foi muito grande depois depois também tivemos o facto de a disciplina de cidadania e desenvolvimento ter passado a ser obrigatória a partir daquele ano em todos os níveis de ensino e portanto fomos em reuniões com as escolas com as direções das escolas onde estivemos a fazer a implementação implementamos o projeto num contexto da disciplina de cidadania e desenvolvimento o que foi benéfico para nós que tínhamos um local para implementar o projeto mas também para as escolas porque era a primeira vez que era obrigatório nas escolas em que nós fizemos e então foi uma forma de nós ajudarmos não só com o material mas também com a nossa experiência e com as nossas oficinas e que ajudou na parte dos educativos ajudou em muita colaboração do Dr. João D. Oliveira Coisa e do Dr. José Alcão Amaro e nas reuniões que tivemos e que naquela reunião final em que nós esperávamos só fazer a implementação no centro educativo fomos deparados com os trechos e o que foi muito bom mas que nos deixou um bocadinho de cabelos em pé porque tivemos que andar ali e depois num curto espaço de tempo que foi aquela altura da Páscoa em que tivemos que no mês fazer entre os centros educativos em zonas diversas do país o que nos ajudou também a crescer e por isso muito obrigado por esse desafio que me pôs um bocadinho mais de barbas brancas o cabelo não porque eu disfarço um bocado congelo no final portanto nas escolas de 60 educativos nós realizámos 52 sessões educativas aqui retirando as sessões de apresentação que tivemos em cada uma das escolas e também as sessões de campanha por isso ao todo foram quase 58 sessões mais ou menos usamos 34 oficinas e alcançamos 122 jovens 59 delas raparigas e 63 delas rapazes as idades compreendidas entre 12 e os 18 anos as escolas onde nós tivemos a implementação do projeto foi na escola secundária de infância de Dona Maria onde fizemos estas 12 sessões num total quase de 19 horas e no décimo ano na escola secundária de Pombal 11 sessões no entanto a duração foi maior porquê? porque nós dávamos como eu disse anteriormente no contexto da disciplina de cidadania as professores e as professoras disponibilizávamos horas do horário deles e delas e portanto às vezes os jovens participavam tanto que as sessões iam prolongando às vezes 90 minutos passavam para quase 120 e em Pombal foi uma escola onde a participação foi muito intensa onde houve uma troca muito grande de partida e de reflexão entre os facilitadores e as facilitadoras e os alunos e as alunas e portanto tivemos um bocadinho mais de duração também no décimo ano na escola básica do Marquês de Pombal também em Pombal já foram menos sessões apesar das horas quase se aproximarem da outra e foi o sétimo ano aqui em todas elas as sessões não foram as mesmas houve sessões e oficinas que foram comuns mas procuramos não só pelo decorrer da implementação na própria escola irmos alterando as oficinas que dávamos de uma sessão para a outra como também adaptar às idades aproveitávamos também certos tivemos sorte de que as sessões calhassem em alguns dias especiais do ano como no dia dos namorados onde falamos sobre a violência sobre o controle sobre várias formas de violência que não são que estão anestesiadas que eles e elas nem têm percepção que são violência como no dia da mulher que também falamos no significado do dia portanto tivemos sorte e aproveitávamos isso como também aproveitávamos perguntas dos jovens e das jovens para fazer uma sessão que não tínhamos programada no dia a seguir o que fez isto verdadeiramente um projeto dinâmico e com oficinas dinâmicas nos centros educativos temos estes três que já foram sevejamente falados eu o que tive por acaso naquele que cujas opiniões que corrompiam foi o que eu não estive portanto fiquei um bocado não sei se tem alguma coisa a ver mas foi o único onde eu não estive onde eu não estive como facilitador mas tive um tempo eu não acompanhava a equipa de facilitação que foi o Vasco Calera e a Elaine Santos que com os quais nós tivemos fazer uma sessão de nove horas quase de formação de facilitadores e eles no dia a seguir partiram para Lisboa para fazer a implementação do projeto em sete dias seguidos foram sete dias seguidos com um fim de semana no meio e correu muito bem porque nós íamos acompanhando diariamente com os diários da sessão que é uma forma também de autoavaliação dos facilitadores e das facilitadoras e que dá também para escolhermos as oficinas portanto da experiência que já foi falada do Navarro Paiva que era só eu chamo-lhe aqui misto mitigado porque na altura ele realmente era misto mas os rapazes e as raparigas não estavam juntos não sei se agora continua a ser dessa forma já não é? ainda bem e congratulo-me por isso porque não é verdade porque o de Santa Clara que foi que era realmente eles faziam tudo e elas juntos sem dormir em higiene e refeições aquilo funcionou muito bem mas tínhamos um ambiente quase de escola mas com crianças que eu acho que eram maravilhosas e que tinham mesmo necessidade de estar juntos rapazes com raparigas e portanto congratulo-me que haja agora um centro educativo onde isso seja replicado o que é muito bom e parabéns doutor José Falcão por ter concretizado isso no de Coimbra tivemos todas as pessoas estavam em regime semiaberto se não me engano no de Olivais tivemos tínhamos três rapazes em regime fechado e os outros eram no regime semiaberto e foi muito bom trabalhar com eles e onde foi o centro onde encontramos um bocadinho de mais resistência no início mas que depois foi aquilo que eu disse eu e a equipa nós que fizermos isto conseguimos de certa forma mudar alguma coisa não sei se eles agora estão mudados mas eu acho que plantamos a sementinha do raciocínio e da discórdia que é sempre bom nós fazemos algumas fotografias dos locais as únicas isto são das escolas uma no Infanta aqui o Pointer eu sempre quis usar isto aqui no Infanta aqui no Poumal do décimo ano e aqui sou eu a chatear os meninos e as meninas de Pombal do sétimo ano foram maravilhosos e maravilhosas estes são alguns exemplos das oficinas que nós fazemos esta é o das emoções exatamente outra da caixa da masculinidade eu já não estou bem e isto este é o que é que é se não me engano se não te tem enganado já não me engano as fotografias do Centro Educativo de Navarro de Paiva e aqui de Vila do Conte que nós tivemos a campanha a Tatiana vai apresentar as campanhas a campanha não tem aqui mais nada para falar por isso muito obrigado Obrigada pela paciência para quem só chegou para o lançamento ainda não vai muito longo para os restantes que estamos desde as três tem sido uma tarde em cheio e eu esqueci-me de referir no início na abertura que temos aqui connosco vários colegas de Espanha de organizações que trabalham o tema das masculinidades investigadores ativistas porque hoje às três da tarde lançámos apresentámos a rede Men Engage Ibéria e portanto uma união das organizações ativistas investigadores investigadoras de Portugal e de Espanha juntas numa rede global e em vez de fazermos duas redes nacionais juntámos os dois países e portanto foi um privilégio podermos unir estes dois estes dois eventos o Tiago estava a perceber que estava a receber um Oscar eu queria agradecer a este eu queria agradecer a minha medezinha mas há uma pessoa a qual nós não agradecemos ainda que é o Daniel Sanção que está ali que teve uma paciência infinita para termos hoje o manual na PEN e tudo diagramado ao tempo eu peço uma salva de palmas para o Daniel eu posso falar para o Daniel que ficou com tanto medo dele que ele não deu uma montagem à cabeça só para o meu nacional se terem ideia eram centenas de e-mails por dia com edições e alterações e o coitado Daniel cheio de paciência porque é uma pessoa educada fez tudo de nós bom em segundo lugar referir e agora para finalizarmos esta apresentação do nosso projeto e lançamento do manual que ao contrário de outros projetos que existem deste tipo o nosso objetivo não foram números ou seja o nosso objetivo não foi alcançar o máximo de pessoas possível mas sim trabalharmos com grupos reduzidos para afinarmos e construirmos uma nova metodologia porque essa é a forma que nós temos de trabalhar por parte do Pró-Mundo e agora no Pró-Mundo associado ao SES quando fazemos um projeto deste tipo e portanto como a Baquia referiu no início agora é que nós nos sentimos prontos e prontas para começar agora é que devia começar o projeto mas na verdade o nosso objetivo é que caia em vida própria e o manual que vocês têm nas pentes e a campanha que vamos apresentar em seguida à europeia que terá uma versão legendada em português que ganhe vida própria e que seja usado nas instituições e nos ambientes onde foi testada e seja nos centros educativos em escolas e noutro tipo de espaços frequentados por jovens e onde este trabalho pode ser feito e portanto claro que é um material que estará online de uso livre por questões éticas normalmente dizemos que caso queiram implementar que contactem o Pró-Mundo e a equipa do SESC que trabalhou neste projeto para que fiquemos a saber onde vai ser implementado e que tiremos todo o gosto em dar apoio técnico não é? porque o manual tem tudo explicado mas não tem tudo os truques nós guardamos para nós é aberto mas não tanto assim vamos lá pronto e por isso e por isso os números que a Baquer referiu no início ou seja nós somos 5 parceiros e 600 jovens o porquê o objetivo não era realmente alcançar um número grande de jovens nós achamos que isso compete às instituições governamentais e portanto levar este tipo de material em escala não compete às organizações da sociedade civil nem a pequenos centros de investigação e portanto o nosso aquilo que nós mais podemos adicionar com este material é que se torne uma ferramenta de políticas públicas que estão a ser colocadas em prática e levadas adiante o terceiro e último ponto e eu acho que assim encerramos é falar-vos da campanha e das campanhas nacionais que o Tiago e a Rita já referiram e da nossa campanha europeia a metodologia em que nos baseámos para desenvolver este material são metodologias transformadoras de normas de género e quando foi testada e criada lá em 2000 2002 percebeu-se que associar campanhas participativas e colaborativas a este tipo de metodologia aumentava o seu impacto aumentava em escala o seu impacto além disso os jovens e as jovens com quem trabalhamos sentem-se identificados não é uma campanha pensada por nós e implementada como jovens eu não vou abrir o powerpoint para mostrar as fotos nacionais mas para vocês terem uma ideia é muito bonito para vocês terem para vocês terem ideia o conceito da campanha debatido pelos cinco parceiros do projeto pelas cinco organizações era sobre os impactos da caixa da masculinidade esse foi um conceito em que nós pensámos de mostrarmos como a masculinidade faz mal à saúde ou pelo menos um determinado tipo de masculinidade mais rígida e portanto pensando na caixa fomos sugerindo aos alunos que metaforicamente construíssem a campanha então tivemos mensagens em pulseiras uma exposição numa escola em que eles abriam as caixas e tinham mensagens que iam tirando e portanto temos isso tudo fotografado registro e eles ficaram super super felizes mas para uma campanha europeia era preciso pensar em algo que pudéssemos ter online que fosse de fácil partilha e começámos imediatamente num filme porto eu gostava que é porque este filme resulta muito de um processo levado a cá pelo CEPAIM claro em partilha com todos os outros mas entre o CEPAIM e a empresa que fez que fez este vídeo e eu gostava que a Báquia explicasse como é que chegámos a isto que vamos apresentar agora bom um pouco o que também o que disse Tatiana que queríamos buscar um produto neste caso um vídeo que fosse corto que se pudesse mover em redes sociais e que que tenha um linguagem que lhe chegue aos chavais não a nós porque está claro que falamos idiomas distintos então não era fácil mas que já sabeis que estes projetos com socios sempre têm dificuldade de ter que poner de acordo em muitas coisas então neste caso nós como coordenadoras tomamos um pouco o mando de decidir um pouco as líneas de o que vai ser a campanha europeia e com esta ideia da caja da masculinidade que como disse Tatiana é uma ideia com a que temos trabalhado muito nos talleres com os chavais buscamos uma empresa de Valencia que sempre tem que encontrar cómplices tem que encontrar gente que as coisas quando se as planteas de pronto dizem que isto me cae perfecto é um grupo de chicos e de chicas e justo o das masculinidades era algo como que nunca lo habían trabalhado mas que lhes chega num momento que lhes apetece um montón fazer algo assim então nos dimos a ideia explicamos o que vai o projeto o que era a caja da masculinidade e em um mês porque o fizeron em um mês sacaron este vídeo claro em inglês ademais para que se poda mover por todas as partes e nada agora vemos e depois se queréis comentamos porque é uma maneira de falar da caja da masculinidade mas que não de uma maneira directa e que sem dúvida pode servir não só para moverlo nas redes mas para utilizarlo como excusa nos talleres e com outros grupos no futuro posso? sim está sem som está sem som não é? carrega carrega vai ser som mas pausa teatro peraí não pressionas por favor não pressionas sim sim já está já está já está? não o computador não tem som não o computador não tem som sim é o som muito está agora agora que é? agora está atuando sim eu ia pôr a senhora falar posso ter sido uma derrière para tu sabe . 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 O que é isso? 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 O que é isso?